Fala galera, bem-vindos ao mundo do Nerd, eu tô aqui de volta no Minecraft pra vocês, vocês estão vendo que eu tô usando o mod das sombras aqui E vamos dar início a nossa série aqui de Skyblock, galera, eu escolhi Skyblock por quê? Porque o Skyblock vai, a gente tem missões pra fazer, né, tem objetivos, então a gente vai ter o que fazer aqui Então eu vou pegar essa árvore aqui já, de boa, depois eu vou fazer, eu vou torcer que caia algum sapin, se não cair um sapin, a gente tá muito ferrado Mas eu acho que vai cair, eu vou torcer que caia uma maçã também, né, e vamos lá, vamos, ai, eu tenho meio medo de cair aqui, galera Aí, tá aí, pegamos toda a madeira, vamos colocar a madeira por enquanto aqui no baú Vamos ver se cagou um sapin aqui, vamos dar uma... caiu, caiu o sapin, beleza, a gente já planta ele depois E vamos torcer que tenha alguma... cair alguma maçã, né, espero que caia Vou colocar um sapin por aqui, opa, duas sapin já é ótimo E esse mod da sombra aqui, galera, é muito bonito, sério, eu gostei muito dele, cara Manifest fica com outra cara de jogo, fica muito bonito, sério Pra quem reclama que o Manifest tem uns gráficos feios, cara, coloca esse... Coloca essa textura, não é essa textura, é esse mod, cara, que vai ficar lindo, cara, sério Então é o seguinte, vamos fazer a nossa... a nossa... fábrica de cobblestone aqui A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né Então vamos pegar essa terra aqui que vai ajudar a gente já O que a gente tem? Deixa eu ver... um espaço de quatro aqui Beleza, a gente vai quebrar esse aqui Show de bola E vamos colocar aqui, isso Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né, galera Porque eu não sou muito de fazer essas coisas, né, no survival Então vamos ver Bom, deu certo ali E colocar lá, vamos colocar aqui, cara, vamos ver Vai dar certo Bom, quebrou, vamos testar agora Vamos fazer um workbench Colocar um workbench aqui, de boa Fazer um, né Aqui, pra tomar cuidado pra não cair na lava Porque se cair na lava, lascou a birosca também Vou colocar aqui, longe da lava Fazer uma picareta aqui De... de madeira Sticks A gente... a gente processa mais essa madeirinha aqui Vamos fazer a nossa... a nossa primeira picareta de pedra, galera Sério Vamos aqui, isso Vamos guardar o resto aqui Aqui, isso, aqui, isso Balde também é importante a gente deixar guardado Né, e vamos ver aqui se a gente consegue... como que vai dar isso Como que vai se... como que vai se dar Deu certo Só que eu vou ficar... eu vou ficar aqui... eu vou ficar aqui na... aqui... pra pegar as nossas pedras, primeiras pedras, né... ou eu fico aqui em cima, porque aí não tem perigo de... de... ai, quase que eu caio... e... de... de perder muita pedra, né... Então é o seguinte, galera... eu vou ficar aqui pegando pedra aqui... eu vou dar um corte no vídeo... quando eu tiver uns... dois packs de... de pedra, a gente... eu volto... pra quê? Porque eu vou... eu vou pra ali... pra aquela ilha, né... pra pegar areia... pegar carne... a gente tem que fazer uma farm de cactos também... então... aguentem aí... eu já volto, beleza? Bom, voltamos, galera... estamos aqui já, ó... eu fiz bastante packs de... de pedra aqui, né... e vamos dar início aqui... a chegar naquela ilha ali... eu tô com cagaço um pouco... porque vai... eu vou colocar essas pedras aqui... vou colocar com... com dois aqui, né... e só que tem um porém, cara... eu vou colocando isso aqui... vai dar espalho de bicho, ó... ali... já nasceu um zumbi, cara, ó... vou até dar um zoom ali pra vocês, ó... com o Optimify ali, ó... isso, ó... já nasceu um zumbi ali já... então... a gente tem que tomar cuidado, né... então a gente vai colocando as pedras aqui de boa... com cuidado, com parcimônia... depois a gente... a gente vai dando o jeito aqui... a gente vai aumentando essa ilha... e um dos objetivos é... fazer uma farm de cactos... uma farm de melão... uma farm de... é... de abóbora... e construir uma casa... a casa a gente constrói aos poucos, né... com pedra mesmo... mas eu não vou construir um casebre não... vai ser a casa também... porque... depois... né... então... vamos aqui... vamos dar início aqui... vou fazer a nossa ponte... 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 né... pra chegar até a ilha ali... eu acho que... tá claro, né... porque... esse mod deixa a noite clara... então não tem muito... muito problema de... tá escuro... porque carvão eu não tenho... nem forno eu não tenho... pra fazer carvão... então... vamos lá... vamos lá... com calma... com parcimônia... que a gente vai... chegar lá... a gente vai gastar... acho que uns dois packs de pedra... né... nasceu... nasceu... nasceu o esqueleto lá, cara... é um bicho que não precisava nascer, cara... por quê? porque o esqueleto... ele vai tirar a gente daqui... da... da passarela aqui, né... então vamos fazer o seguinte até... vou fazer o quê? aqui... vou pegar aqui... tenho dois sticks... vou fazer uma espada... só pra garantir... né... e eu vou guardar... não cai... não cai... não cai... porque eu não fiz a espada... eu não sei... vou colocar duas coisas aqui... beleza... já foi... vamos guardar... vou deixar aqui guardado... um pack de 64 pedra... um machado também... vou guardar... sapo... dirt... picareta... picareta... vou guardar também... porque eu não vou precisar agora... se precisar eu devo... eu pego... bom... vamos lá... vamos lá... com parcimônia aqui... vamos lá... a gente tá quase chegando lá... o bicho exploto maldito... vamos aqui... e a noite tá demorando... pra acabar, cara... tinha que acabar logo, velho... a gente conseguiu fazer isso aqui... de dia... sem ter problema... com esqueletos... ou mobs... agressivos... então ele sumiu da linha... pelo menos... por enquanto... vamos lá... vamos aqui... tem mais pedra... bom... isso aqui vai ser chato... viu, galera... isso aqui... não vai ter jeito não de... eu posso até cortar... essas partes aqui... ou acelerar... né... na parte que eu tô colocando pedra... sobre pedra aqui... ou até... eu acho que eu vou acelerar... porque aí... vocês vão... veem o que eu fiz, né... e... vamos ver... o trabalho que deu... fazer isso aqui... olha lá... nasceu um Creeper... ok... show de bola... tô feliz pra caramba... disso... com isso... só que não... ele é melhor que esqueleto... porque o Creeper a gente consegue até... empurrar ele... né... daqui pra baixo... vamos lá... o Creeper tá esperto com a nossa chegada ali... eu acho... ele tá esperando a gente... ok... acabou... mais um... isso... ainda bem que eu trouxe mais um packzinho de... de pedra, né... vamos lá... bom... por enquanto não nasceu um bicho nenhum... atrás de mim ali... graças a Deus... vamos ver aqui... boa galera... e o Creeper tá olhando... eu lembro sorrindo pra gente já... coisa linda de se viver... só que não... tá vindo aqui... a árvore não nasceu ainda... infelizmente... mas a gente quer... a gente vai com parcimônia... cara... a gente vai com parcimônia... pra não... pra não... ser morto pelo Creeper, né... bom... aqui não dá pra mim acertar ele ainda... né... não dá... então a gente vai chegar mais um pouquinho... mais perto aqui... tá ficando quase dia já... vem cá... vem cá... vem cá... morre capeta... tá matando ele aqui... assim... de boa... ah... nasceu mais um ali atrás... socorro... meu Deus... cara... meu Deus... cara... que loucura... cara... bom... chegamos aqui pelo menos... nasceu dois... velho... nasceu dois... velho... nasceu dois... chegamos aqui... chegamos aqui... pegamos aqui... vou pegar esse baú daqui... pra mim já... pega... nossa... nasceu... a bicharada toda ali... não cai... não cai... isso... depois vou fazer uma pá... vou pegar... vou pegar a areia que tem aqui... mas agora... galera... a gente vai ter que enfrentar esses bichos aí... velho... eu vou... eu vou esperar não... só nascer... velho... vou esperar o sol não sair... vai queimar todos os bichos ali... porque não tem cobertura... que se lasque... aí... só enfrenta o creeper... ele tá vindo... ele tá vindo... ele tá vindo... sai daqui... velho... tchau... tchau... falou... viu... tchau... você vai ser queimado aí... daqui a pouco vocês aí... tem pouca areia... falando a verdade aqui... né... mas... tudo bem... aqui vai... vai nascer aqui... o sol... já... tchau... queima... queima... queima aí... aí... estão queimando... coisa linda... de se ver... queima... 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 vai sol... faz o seu trabalho... sol... queima... 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 e tá vindo aqui pra cá... ele não vai... ele vai... ele vai morrer... ele vai morrer... ele vai morrer... senão eu vou dar a fadada nele... eu pego a comida... eu pego o flash também... e agora tem... dois creepers ali... bonitos... cara... bom... pelo menos eu tenho comida de zumbi... vai fora... não... puta... que... quase... galera... quase... velho... quase... pouca pedra tem aqui... que ele destruiu aqui... boa... galera... bom... eu acho que o vídeo... vai tá ficando longo... já... espero que vocês tenham gostado... tá ok... do vídeo... se você gostou... deixa aí seu like... seu favorito... se inscreva no canal... caso vocês não estão assistidos ainda... um grande abraço pra vocês... até a próxima... tchau... tchau...